Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Não posso descrever as atividades de Jagannatha Dassa Babaji, pois como o próprio título, ao final do nome indica, Babaji significa que ele era um grande renunciante. E quaisquer atividades que ele tenha feito nessa vida não são de conhecimento público. Além do mais, ele não queria e nem precisava dessa fama mundana. Jagannatha Dassa Babaji nasceu em uma pequena aldeia, no moderno distrito de Tangayu, que fica em Bangladesh. Na época, fazia parte da bengala da Índia Britânica. O ano de seu nascimento não pode ser determinado exatamente, como relatos de vários grupos diferentes de Gaudias Vaishnavas, que ficou entre os anos de 1750 a 1800. É costume que alguém que queira aprender sobre a cultura védica e a adoração a Krishna, se refugia em seu mestre e seba dele Diksha, Iniciação. E aquele rapaz foi até a cidade de Vrindavana e aceitou Diksha de Shri Matsudana Dassa Babaji. E ali ele fez Barjans por muitos anos, num local chamado Suryakunda, que fica em Vrindavana. Ele também recebeu valiosas instruções sobre o serviço devocional puro de outros mestres que viviam ali. Como ele não queria se envolver com esse mundo, ele acreditou que deveria se tornar um Babaji, ou seja, que seria um monge renunciante para o resto de sua vida. No entanto, sua pureza e simplicidade era tanta que isso chamou a atenção de muitas pessoas locais. Foi em 1880 que Bhaktivinoda Thakur se encontrou com ele, e vendo-o, o considerou como se fosse um grande santo, e começou a seguir suas instruções. Tcharnatha Dassa Babaji passava todos os seus dias cantando santos nomes com sua diapa mala, e fazendo kirtala, cantando alto para todos. Em sua idade avançada, foi um devoto chamado Biharilau, que costumava ajudar o sado idoso. Aos 125 anos, seu corpo parecia que estava dobrado como um semicírculo. Suas pálpebras caíam sob seus olhos, como se fossem cortinas pesadas em palco. Normalmente, dois discípulos levantavam suas pálpebras caídas, para que lhe pudesse oferecer folhas de tulasi à sua deidade, uma Govardhana Shila. Como o Daganatha Dassa Babaji mal conseguia andar, Bihari, seu servo, costumava carregá-lo nos ombros. Mas sempre que havia um kirtana, alguma glorificação ao Sr. Krishna, ele saía da cesta e saltava quase que um metro no ar. E em grande êxtase, ele começava a dançar e cantar. Ele executou o Bhajana vigoroso, apesar das limitações físicas. Sua prática era viver seis meses em Navadripa, e seis meses em Vrindavana. Bhaktinoda Thakur diz o seguinte. Durante esse tempo, Daganatha Dassa Babaji era um devoto muito doce, e ao mesmo tempo muito avançado. Uma vez, ele pediu um pãozinho chato a um varredor de rua, em Vrindavana. Naquela época, os varredores de rua eram considerados pessoas que estavam muito abaixo de toda a sociedade. Eles não deveriam nem ser tocados. O que dizer aceitar um pão dado por eles? Ouvindo sobre isso, os líderes locais de Vrindavana foram até Daganatha Babaji e disseram. Babaji, você é um grande santo aqui na cidade. É doloroso para nós ouvir pessoas criticando você. Mas agora, todos estão falando contra você. Eles estão dizendo. Ah, o Babaji ficou louco. Ele fica desafiando as tradições antigas. E o que acontecerá com a cidade? Daganatha Babaji respondeu. Vocês todos são pessoas eruditas. Vocês não sabem a importância da poeira de Vrindavana? Ela está sobrecarregada com amor por Krishna. E até mesmo o Sr. Brahma quer pegar essa poeira e colocar em sua cabeça. Um varredor de rua que está constantemente tendo contato com esse pó e respirando, rolando nele e se banhando nele, não é a pessoa mais pura do que as outras? Então o silêncio encheu o ar, indicando a aceitação de todos a resposta do Babaji. Enquanto morava em Nova Duipa, Daganatha das Babaji mostrou profundo respeito a todos os residentes. Mesmo quando alguns filhotes comiam em seu prato. E ele não protestava. Um dia, Bihari, o seu servo, ficou enojado ao ver um cão devorando a praçada, o alimento, no prato de seu guro. E ele expulsou aquele animal. Daganatha das Babaji repreendeu Bihari. Esses filhotes são residentes do Dama Sagrado. Eles não são animais comuns. Não comerei mais nada até que você traga de volta esses animais e que eles possam comer a marra apressada que está no meu prato. Aos 142 anos, ele não conseguia ver nem andar. Bhaktivinoda Thakur descobriu o local de nascimento do seu Chaitanya, mas não tinha certeza se era aquele lugar. Então ele pediu para Daganatha das Babaji para que ele fosse até aquele local para confirmar o seu achado. Então os servos levantaram suas pálpebras e ele intoxicado de amor espiritual pulou de seu cesto e começou a cantar e dançar. Com aquela descoberta do aparecimento do local de nascimento do Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu. Daganatha das Babaji acabou tendo muitos discípulos. Ele costumava dar as seguintes instruções. Você deve evitar o contato com o sexo oposto ou pessoas que estão muito apegados ao sexo oposto e aos desejos carnais. Para realizar o objetivo supremo da vida, você deve repetir sempre os nomes de Deus regularmente e firmemente. A estabilidade é tão importante que deve ser mantida a qualquer custo. Nunca se esqueça do Sr. Chaitanya. Ele é mais misericordioso e benevolente do que o Sr. Krishna. Krishna é um governante justo e leva em consideração suas ofensas. Mas o Sr. Chaitanya não leva nenhuma ofensa em consideração. Considerando que o Sr. Krishna é mais interessado na dispersão da justiça, o Sr. Chaitanya está mais interessado em dar misericórdia. Nesse ponto de vista, devemos sempre cantar o nome do Sr. Chaitanya. Krishna é o avatar da Dwarapa Yuga. E Gora é o avatar da Kali Yuga. Devemos sempre cantar e glorificar o avatar cuja época vivemos. Assim como em um reino, sempre louvamos o seu governante. Jnathadas Babaji faleceu em 1894, com mais de 130 anos.